Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez é um vídeo extremamente rápido de um cálculo do Bitcoin, e quando vai acontecer a próxima queda, com base no modelo Stock to Flow, criado aqui para a questão de ficar observando o Bitcoin, a gente percebe, pelo menos pelos meus cálculos aqui, que toda vez que o Bitcoin subiu e quebrou a linha para ficar andando de lado, ele sobe, ultrapassa uma porcentagem aqui dessa linha inicial, que vai ser a partir do dia 18 de maio de 2021, então falta mais ou menos um mês para ele romper, chegando aqui aproximadamente, isso é em dólares, como aconteceu aqui, ele estava em 5 mil dólares em 25 de outubro de 2017, aproximadamente, estava 5 mil e 500 dólares, e a partir do momento que ele entrou nessa linha aqui, ele saiu de julho, chegou aqui, virou o ano, que é o que acontece geralmente, ele deu a entrada aqui, e ele subiu de 5 mil e 500 dólares para 20 mil dólares, tá, da primeira vez, depois o que acontece, ele perde 85% do valor, já aí, nos próximos dois anos, tá, então isso daqui é recorrente, isso daqui aconteceu aqui também, em dia 29 de novembro de 2013, chegando a cair de novo, depois de dois anos, né, em janeiro aí de 2015, tá, aonde ele perdeu também 85% do valor, então o que vai acontecer aqui, depois dessa, quando ele perde esse valor, ele volta e retorna a subir, tá, então sempre que ele rompe aqui, ó, ele anda de lado, né, tem a queda, aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, olhando aqui graficamente, o que que acontece, ele tem essa subida extraordinária, que é o que vai acontecer aqui, a gente mede aqui no olhômetro, tá, então ele vai chegar aí na casa dos 280 mil dólares, só que, acredito eu, que arredondamos aqui, né, sempre aqui, ó, o que que acontece, aqui no gráfico tá marcando, né, é, 19 mil dólares, mas a gente arredonda aqui pros 20 mil dólares, tá, eu não consigo, acho que arrastar aqui, vou ver se eu consigo aumentar aqui, então, aqui tem o pico dele, isso daqui é registrado, então a gente arredonda pra 20 mil dólares, você pega 20 mil dólares e tira 85%, vamos pegar a calculadora aqui, ó, 20 mil menos 85%, tá, sinal de porcentagem, ou seja, 20 mil menos 17 mil, qual que é o valor? 3 mil dólares, ele chega aproximadamente a isso, ó, 3 mil, 195 dólares, mas ele chegou ali, se você for ver em outras exchanges, né, ele vai chegar aproximadamente nisso, por que que eu estou explicando isso daqui? porque aqui, ó, quando ele chegar nessa fase, vamos lá voltar pro, aqui eu não consigo voltar com ele, vamos ver se eu consigo dar um, é, bom, aqui também já ajuda, né, vou tirar a outra escala aqui, vamos ver se sai, eu não gosto, vamos recarregar ele aqui então, por que que eu estou falando isso pra vocês? porque 2021 vai ser o ápice, todo mundo vai ganhar dinheiro com bitcoin e tal, ele tem, de novo, se é que ele subiu até dezembro, e a gente pega a primeira margem aqui, ó, que ele está rompendo na metade aqui, né, graficamente, tá, essa daqui é uma análise gráfica, então, ele vai ultrapassar isso daqui, vai romper aqui em maio agora, vai continuar subindo até janeiro de 2022, então assim, claro, vai ter os picos aqui, que é quando ele vai começar a cair, então provavelmente ele vai cair já em outubro de 2021, tá, então isso daqui é um fato, né, ah, mas quanto que dá mais ou menos essa linha aqui, ó, vocês estão vendo aqui que está acompanhando, né, como eu não tenho, aqui, ó, você não mede, não é que nem aqueles gráficos que tem, e aqui também não tem o valor referencial do lado esquerdo, ó, não tem, só vai pra baixo, pra cima, e fica por isso mesmo, aqui a escala aqui é a mesma coisa, você não tem mais gráficos pra esse lado aqui, ó, Bitcoin, ele morre aqui na casa de um milhão, tá, um milhão de dólares ali em abril de 2028, tá, então ele acaba, essa, esse modelo de Stock Flow acaba aqui com o Bitcoin valendo um milhão de dólares, mas é provavelmente, é óbvio que ele vai chegar aqui de novo, vai subir aqui, eu não tenho a escala, né, não tem aqui a escala, mas ele vai bater aí em reais, o real está 5,68, então vai bater aí 5 milhões e meio de reais um Bitcoin, tá, então é um negócio que em 2028 aí vai ser bem, bem grande, então com base nisso daqui, ó, o que que acontece? Ele vai chegar a valer aí na casa dos 300 mil dólares, tá, então ele vai subir, vai chegar aqui agora em agosto ou julho, né, tem que ter esse exponencial aqui, ó, bem próximo, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó, quando ele rompe aqui ele já estoura, ele já dispara, então sempre que tem um rompimento aqui, ele anda de lado, aí vem aqui, faz o rali, sobe, aí passa um pouquinho e pum, estoura, ah, mas ele pode estourar em novembro? Pode estourar em novembro, ah, mas ele pode estourar em julho? Pode estourar em julho, ou seja, até essa margem aqui, o limite de janeiro de 2022, ele tem para bater aí os seus 300 mil dólares, ah, mas por que que você acha que ele vai pegar, vai puxar aqui, é, né, tipo aqui assim, ó, o primeiro topo foi a mil dólares, né, isso em 2013, depois o segundo topo máximo, conforme o modelo do Stock Flow, tá, ele subiu aí para 19 mil dólares, então você tem aqui mil, aí você tem mais 18 mil, e agora aqui, ele já está beirando aqui, os 55 mil dólares, né, ele vai estar encostando aí, é, em maio aí já vai estar 83 mil dólares, cara, 83 mil dólares, vezes 5,68 que está o dólar, são 470 mil reais, tá, é claro que vai ter umas quedas, né, sempre tem aqui, ó, ele está subindo, ó, daí ele volta, corrige, daí continua subindo, daí corrigir de novo, daí continua subindo, até fazer a correção exata, por que que eu digo isso? Porque aqui também, ó, quando era em 2013, ele teve a subida histórica aqui, né, de 1134, então se você pega esse 1134 dólares, tá, e você tira ali menos 85% de queda, né, você vai ter 170 dólares, quanto que o preço que ele caiu lá, em janeiro de 2015, 175 dólares, então você aproveita isso daqui, digamos, você compre agora, Bitcoin aí, né, da maneira que está, porque ele vai subir mais, você já coloca uma ordem de venda aí, pra, é, na casa aí, dos 280 mil, 275 mil, né, pra você ter uma noção boa, tá, ah, mas e se eu quiser vir aqui, tirar um print, né, vamos, vamos organizar aqui, só pra ver aonde que alcança, porque como eu não consigo calcular, galera, eu não consigo ter a medição em porcentagem, mas toda vez que você cata aqui, esse gráfico aqui, vamos pegar esse gráfico aqui, então, ctrl c, ctrl v, e vamos jogar em cima, dessa linha aqui, dá mais ou menos aqui, certo, ó, ele vai rasgar, os 300 mil aqui, ah, mas é mentira, não deu certo, cara, se a gente vai lá embaixo, o que aconteceu aqui embaixo, tá mais ou menos aqui, tá vendo aqui, onde ele tá aqui, tá mais ou menos aqui, a mesma linha, ó, ele até fez, subiu menos ainda, tá vendo, então, se você joga esse gráfico aqui no Paint, de maneira bem, bem pouquinho explicativa, você joga aqui, ó, aqui eu tô marcando 331 mil, certo, então, 300 mil vai dar mais ou menos, um pouquinho mais pra baixo, é óbvio, então, aqui eu falei, cara, vai subir, essa daqui é a próxima subida, porque todas as subidas aqui, estão batendo, conforme esse gráfico até hoje, é um negócio bem interessante, esse modelo do Stock to Flow, não vi nenhum vídeo falando nisso, tá todo mundo falando que vai estourar bolha, que vai estourar bolha, mas, cara, ele vai subir, até 300 mil dólares, tá, isso é um fato, ele vai subir, depois que ele bateu os 300, os 300 mil dólares aqui, aí ele vai cair, vai cair pra quanto? Cara, 300 mil dólares, menos 85%, 45 mil, mas você pode colocar uma ordem de compra aí, comprando Bitcoin, a 48 mil dólares, tá, quer dizer, no caso, é em real, né, então, é, vezes 5, eu não sei quanto é que vai estar o dólar até lá, mas você vai ter que colocar uma ordem de compra, comprando aí, é, o Bitcoin a 255 mil e 600, eu acho que eu fiz uma ordem de compra, em algum lugar aqui, não vou entrar aqui agora, se não me falha memória, graficamente, eu coloquei uma ordem de compra aqui, a 218 mil, se não me falha memória, são 33% com base nisso daqui de queda, aqui dá pra fazer a queda, eu coloquei aqui, 33, eu coloquei a 200 e, acho que é 215 mil, se não me falha memória, ou foi um pouquinho mais pra cima, não, acho que foi isso, 218, por aí, é, acho que foi isso, mais ou menos, tá, então, eu coloquei uma ordem de compra, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês, só pra não mostrar aqui, a minha, o meu mercado do Bitcoin aqui, as informações particulares, mas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a minha ordem de compra aqui, o meu painel de negociação, só pra ver certinho, 215 mil, tá, coloquei uma ordem de compra aqui, comprando o Bitcoin, é 215 mil, só que conforme minha calculadora, se eu não comprar, nessa queda agora, que vai ter aí, de 33%, eu tô acompanhando, então, eu vou comprar na próxima, queda, eu vou entrar, tá, pra poder vender, aí, a 300 mil dólares, né, então, assim, vocês vão ter que sempre, é, converter, tá, então, é, aqui, acho que tava pegando essa parte aqui, né, pessoal, beleza, aqui, então, o que que acontece, 255 mil reais, é o valor de entrada, aí, que vocês tem pra entrar, quando, é, ele alcançar o patamar, de 300 mil dólares, ou seja, assim, que o bitcoin chegar, isso, eu tô calculando com o dólar hoje, tá, assim, que o bitcoin chegar, próximo de, um milhão e meio, ou seja, um milhão e quinhentos mil reais, um milhão e quinhentos mil reais, vocês podem colocar ali, uma ordem de compra, já deixando ali, porque elas não expiram, a 260 mil reais, pra vocês comprarem o bitcoin, a 260 mil, porque daí, a galera vai entrar em pânico, vão colapsar, e tudo mais, e, o bitcoin vai cair, os 80% de novo, tá, só que assim que cair, cara, o que que acontece, efeito manada de novo, ele vai cair aqui, por 2023, tá, ele vai seguir o mesmo padrãozinho, ele não vai despencar, de uma hora pra outra, ele vai subir aqui, nos 300 mil, aqui assim, mais ou menos, tô falando assim, ah, ele pode subir aqui, pode subir aqui, não tem problema, ou seja, ele pode subir até, fevereiro de 2022, pode, ele pode subir, em agosto de 2021, possivelmente, ele vai subir em agosto de 2021, que é o mais próximo daqui, então, 21 de maio, vocês fiquem esperto, até, agosto, até novembro, na verdade, né, que é dar uma margem aí, pra vocês, é, imaginar aí, até onde que ele pode subir aqui, então, vocês tem que ficar de olho aqui, cara, chegou ali, pra bater os 300 mil dólares, ou seja, bateu um milhão, e 600, um milhão e 600 mil reais, já, entra comprando, já calcula ali, a máxima, porque, ele vem, pra despencar aqui, é, no máximo aqui, em dezembro de 2022, né, vocês tem que ficar esperto, nessa, bem nessa, nessa rota aqui, ele vai começar a despencar, em dezembro de 2022, novembro, tá, vamos pegar, novembro de 2022, até fevereiro, deixa eu ver quantos meses deu aqui, dezembro de 2018, até, é, até março, isso, então, beleza, então, a gente vai pegar aqui, ó, de outubro, vamos pegar novembro, vamos pegar, tá, vamos pegar novembro, então, vocês fiquem esperto aí, em 2022, final do ano de 2022, vocês já deixem lá, a, a ordem de compra, a 255 mil reais, porque, depois que ele cair aqui, ele vai fazer de novo, a mesma coisa que ele fez aqui, ele vem, pra queda, aí ele mantém estável lá embaixo, cara, aí você pode fazer o que você quiser, tá vendo, é aqui, ó, aí depois ele só foi cair em 2018, 2019, então, assim, ele tem três anos, pra cair, e é muito engraçado, cara, tipo, ele tem uma latência aqui, ó, você tem em 2015, que ele caiu, beleza, aí você tem aqui, 2019, né, que são quatro anos, e você tem aqui, a queda dele aqui, em 2011, então, assim, você tem, o ano de 2011, aí você soma mais quatro, 2015, ó lá, que valor que está aqui, 2015, aí você soma mais quatro, 2019, que valor que está aqui, 2018, mas é dezembro, 2019, né, janeiro de 2019, aí você soma mais quatro, quanto que é 19 mais quatro? 2023, então, ele vai cair em 2023, chegou aqui em 2023, você compra em 2023, ali, pelo valor saldozista, ali, né, que vai estar mais ou menos aqui onde está hoje, ou seja, se você comprar hoje, comprando hoje, é, venda ele, né, já, ali por, né, se você comprou ele hoje, em, em março, mas não é março, peraí, tá errado aqui, opa, peraí, se você comprou ele, é, aqui, ah, tá, fevereiro, se você comprou ele agora, em fevereiro de 2021, é exatamente o preço, que ele vai valer aqui, 55 mil dólares, 55 mil dólares, vezes, 5,68, vai dar 300 mil reais, mais, falei pra vocês, ele cai sempre um pouquinho mais abaixo aqui, então, ele vai cair aqui, a 45 mil dólares, 44, vamos colocar 44 mil dólares aqui, vezes 5,60, olha lá, 246 mil reais, que é o valor que eu falei, porque é pra vocês entrarem, se vocês perderem agora, porque, 2023, cara, ele vai cair pro mesmo preço, que ele tá custando agora, em janeiro, em fevereiro de 2021, ou seja, ele vai levar mais dois anos, daí vai despencar, aí caiu aqui, cara, compra tudo que você quiser, porque ele vai voltar a subir ali, dois anos, só que ele vai levar dois anos pra subir, tá, então aqui, ele só vai voltar a subir, 2024, 2025, ele é assim, então, ele cai em 2023, e volta a subir 2025, então, você tem dois anos aí, você tem um ano aqui pra comprar, você vai poder comprar aqui, de dezembro, aí vai chegar janeiro, fevereiro, março, você compra três meses de Bitcoin aqui, entendeu, a um preço, uma bagatela aqui, porque depois, o que acontece, se você investe aqui, 10 mil dólares, se investe 30 mil reais aqui, investiu 30 mil reais, esses 30 mil reais, só vão começar a te render alguma coisa, aqui, porque você vai estar comprando aqui, no valor, pinche em cheiro aqui, de 300 mil reais, e quando ele valer aqui, um milhão e pouco, ah, mas ele vai subir aqui, 500 mil dólares, então, você calcula ali, que hoje está 300, você tem 300 mil, ele vai multiplicar ali, 900, ele é 3, um milhão e meio, é quanto, de 305, ou seja, se você investir 10 mil reais hoje, você vai ter daí, até, janeiro, de 2022, claro, você tem que ficar esperto para vender, então assim, até outubro, em outubro, de 2021, se você investir 10 mil reais hoje, em outubro de 2021, então, desse ano aqui ainda, né, ele subindo aí, a um milhão e meio, ele vai render 10 mil, vezes 5, são 50 mil, ou seja, você vai ter 50 mil reais aí, no final do ano, porque ele vai multiplicar, esse, essa questão desse valor para vocês, isso é bem legal, mas depois, ele vai voltar a cair de novo, aí vocês compram aqui baixinho, e, fiquem do olho nesse gráfico, depois ele vai voltar a subir, vai fazer o mesmo movimento aqui, de correção, tá, que aqui, ele vai bater um milhão, provavelmente aqui deve ser, não sei, 2 milhões, né, aqui, por exemplo, aqui está na casa dos 100 mil dólares, né, essa linha aqui, ela é uma linha T, né, então, ela vai subindo, vai subindo, milhão, papapá, só que como ele sempre sobe até aqui, né, então, vocês vão ter que meio que dar uma calculada, me ajudem aí, ó, ele não sobe muito, né, aqui está em 84 mil, se ele sobe até aqui, quantos por cento é? quantos por cento é 300 mil aí? Para 84, né, então, vamos pegar 300 mil divididos por 84 mil, 57%? Então, a gente pega 80 mil, mais 57%, não, não dá, não deu certo, e é o 80 mil é aqui, entendeu, ele tem que subir mais um pouquinho, né, para dar os 300 mil, é o que? 300%? Vamos ver, 80 mil vezes 300%, não sei, cara, não sei, não sei, 240, não, 80 mil vezes, na verdade é mais, né, é uma porcentagem, mais 300%, mais 300 mil, 250%, então, 80 mil, mais 250%, 280 mil, mais 280%, não, aqui é 280 mil por cento, cara, tá louco, vamos ver, por cento, é 275 por cento a mais, que é o que ele vai subir, então, 200 e, 275 por cento, então, vamos ver, 80 mil, mais 275 por cento, beleza, 275 por cento, então, vocês que não acreditam, 275 por cento, então, se ele chegar a um milhão, de dólares, mais 275 por cento, ele vai chegar a 2 milhões de dólares, 750 mil, é o máximo, vezes, 5 reais e 60, cara, vamos colocar 5 reais, né, vai que o dólar cai, né, então, vocês vão ter aí, mais ou menos, 18 milhões de reais, 750 mil, então, assim, o Bitcoin vai chegar a 18 milhões, em 2 mil e quanto aqui, em 2 mil, lá vai a bolinha, o que aconteceu com o meu gráfico aqui, cara, ah, beleza, fosso ficou muito pequeno, né, então, sim, o Bitcoin aqui em dólar, vai chegar a esse patamar, e em reais, vai chegar mais ainda, né, 18 milhões de reais, o Bitcoin vai chegar aqui, e depois, ele vai retroceder, e vai cair, e vai ficar estagnado, e daí, pá, talvez, talvez, dispare, ou, o pessoal já ganhou muita grana, e chega, dessa, ladainha, então, é isso aí, é a previsão do, conforme o modelo Stockfall, Bitcoin chegando aí, a 18 milhões de reais, tá, e, a 1 milhão, a 2 milhões e pouco, né, quanto que eu falei aqui, a 2 milhões, 2 milhões, cadê, cara, ah, tá, vai chegar a 2 milhões e meio de dólares, isso, um Bitcoin, então, cara, é muito, 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 muito dinheiro, mas, não se desespere, não saiam vendendo tudo, porque vai ter uma crise ali, de Bitcoin, tá, em 2022, até, 2024, vai dar aí, uma crise, um pano, ou seja, são 2 anos, de crise de Bitcoin, então, fiquem espertos, se espertem aí, ah, mas eu não estou acreditando, em você, quando eu falei que o Bitcoin subiu aqui, então, se você pegar aqui, cara, um lucro de 175 dólares, né, se você colocar aqui, 175 dólares, né, mais, é, 275%, não vai bater, tá, porque vai dar só 656 dólares, ou seja, aqui subiu muito mais, subiu, sei lá, uns 1000%, né, o preço dele era 1000, 1130 dólares, mais 275%, cara, seria 5000, então, tipo, ele já subiu aqui, ó, entendeu, então, é, quanto maior, talvez até menor, seja, a questão da subida do Bitcoin aqui, mas eu tive que calcular, para mensurar para vocês, para poder, é, supor quantos por cento, ele pode chegar aqui, qual o valor seria, mais ou menos, mais ou menos, aqui assim, tá, eu não, não sei, cara, eu simplesmente, não sei por que, a flechinha aqui, não deixa você calcular, mas ele dá quase o tamanho da flechinha aqui em cima, né, isso é bem, bem interessante, ó, ele calculou 5000, só que o que acontece aqui, ó, ele dobrou, não, ele triplicou, tá vendo, ele triplica aqui, aí aqui ele vale a quanto? 200 dólares, e aqui de 200, ele, basicamente, basicamente, 5 vezes mais, então, aqui ele fez 5 vezes mais, e aqui, ele foi de 5 mil, ele foi para 20 mil, que daria aí, 4 vezes mais, aqui, se aqui, né, tem um, vou dar um exemplo para vocês, se aqui, ó, ele estava valendo, é, 200, e ele estava valendo 1.000, e 1.120, né, você tem aqui 1.200, divididos por 200, ele subiu 6 vezes mais, então, ele subiu 6 vezes mais aqui, aí aqui, ele subiu 4 vezes mais, então, aqui, ele pode subir, é, 3 vezes mais, por exemplo, então, vocês tem que fazer o cálculo, ler mais ou menos, para quantas vezes ele pode aqui, do 83 mil, né, ele pode chegar aí, a, cento e, 160 mil dólares, entendeu, e não esses 300 que eu falei, ele pode deixar eu chegar aqui, a 160 mil dólares e já despencar, isso é um fato, tá, só que eu quis fazer conforme, a, a própria imagem, aqui, a própria linha, de projeção aqui, com base nos desenhos, então, eu não fiz aqui nas porcentagens, só que se vocês forem, mais esperto do que eu, aí, vocês podem ver aqui, que, aqui é a linha de 5 mil, mais ou menos, para chegar a 20 mil, é 4 vezes, certo, só que aqui, ele, como ele tem aqui, uma linha de 200 mil, ele chegou aqui, valendo, é, 5 vezes mais, então, ou 6 vezes mais, você coloca aqui, 6 vezes, aí, aqui, 3 vezes, né, que foi 3 vezes 5, vai dar 15, mas, é 20, então, aqui deu 4, então, 6, 4, 2, entendeu, você vê aqui, 6, 4, 2, então, aqui, ele pode só subir 2 vezes, ou seja, 2 vezes de 85, vai dar aí, 170 mil dólares, é, né, 85 vezes 2, é, 170 mil dólares, então, ele pode só chegar a 170 mil dólares, isso é um fato, e aqui, ele pode nem, é, nem chegar a 2 milhões, de dólares, aqui em cima, mas, como aqui, ele vai bater 976, né, ele pode multiplicar só por uma vez, então, ele tem 976, então, você tem ali, 976 mil dólares, vezes 2, olha lá, vai chegar a 1 milhão, ah, vai chegar a 2 milhões, cara, ele chega a 2 milhões, entendeu, o que já é muito dinheiro, se você converter, é, a nível brasileiro, né, porque, em dólar, né, vai, vai dar aí, mais ou menos, 9 milhões de reais, então, se você tem lá, 0,0, sei lá, 3, eu nem sei quanto eu tenho em bitcoin, aqui na minha conta, então, eu vou ter aqui, 0,0,023, você pega esse daqui, 0,00, ah, mas eu tenho um aqui em cima, que é mais garantido, 16, 16, vezes, é, 9 milhões, 756, tá, né, né, isso em 2028, 15 mil reais, tipo, é pouco, é, mas, pra quem não tem nada, eu acho que é isso, galera, o modelo Stocktoful, tá explicado, é, a tendência do bitcoin, aí, é valer 10 milhões de dólares, eles em 2028, e, vai depender do dólar, entendeu, se o dólar cai pra 3 reais, ele não vai chegar, a esse, tudo isso daqui é em dólar, então, fique esperto aí, no bitcoinzinho, e fui, considera se inscrever no canal, se você não for inscrito, é, deixa o like, deixa o teu comentário aí, se vocês, entre essas, acreditam um pouco no modelo Stocktoflow, que, tem acertado, as tendências, tá, tanto as tendências aqui, de queda, quanto as tendências de subida, estar realmente, acompanhando, que é uma bizarrice do caramba, né, eu acho muito engraçado isso, e é uma base, pra você saber a hora que você vai entrar, e a hora que você vai sair, então, o momento de entrada, no bitcoin, é agora, é já, depois, você só vai entrar no bitcoin, aí, só em janeiro de 2023, cara, entendeu, depois que ele cair, aqui, ele vai fazer a máxima, e depois você calcula aí, é, menos 80% do valor, e deixa ela já, uma ordem de compra, 50 mil, se você, não tem certeza, mas ele vai cair a 46 mil, é, reais, né, que foi o que eu, o que eu cheguei a calcular ali, né, que é o que, estaria, ah não, não, minto, confundi com dólar aqui, 255 mil, é, reais, aí, que é o mesmo valor que, é, hoje está em 303 mil, conforme a, 317 mil, então esse valor de 317, ele vai, é, dar uma quedinha, vai subir de volta, ele tem que corrigir, né, o que está acontecendo aí, só que quando ele começar a cair, cara, ele vai cair mesmo, e, é muito engraçado aqui, porque vocês podem falar assim, ah, mas olha, aqui não subiu a linha, né, ele está subindo aqui, embaixo da linha, lentamente, que é as correções, aqui também, vai acontecer aqui, ó, aqui, ó, quer ver, aqui ele acontece, ó, aqui ele subiu, daí, ó, vem aqui, corrigiu, ó, daí vai subir de novo, daí vem aqui e corrige, entendeu, então sempre vai ter essa, essa questão assim, ele tem que corrigir nos 40 mil de novo, então sempre vai ter aqui, por causa do topo, 42 mil, 42 mil, 42 mil, vai dar vezes 5,60, vai dar, ele tem que corrigir nos 238 mil, então talvez a minha ordem de compra a 218 mil não compre, mas eu, vamos ver aí o que vai dar, e eu entrando hoje, comprando ele, vou deixar guardar, talvez eu, eu, eu vendo aqui no futuro, quando ele subir, para esse patamar aqui, de 260 mil dólares, né, eu tenho que ficar de olho só nisso, então assim, 260 mil dólares, vezes 5,60, a hora que ele tiver 1 milhão e 300 mil reais, aí eu já fico esperto, eu falo, opa, vou vender, porque vai vir a queda, então pego meu lucro, vendo, bonitinho ali, e guardo, já deixo lá a minha ordem de compra, comprando a 250, menos 80%, 292 mil reais, mas é assim, a hora que eu começar a ver ali, que está caindo, cara, eu já faço a ordem lá, já fico acompanhando certinho, e bola para frente, tem que acompanhar o modelo Stock Flow, não tem o que fazer, tem que acompanhar, dependendo de onde você compra, se você compra no market, aqui, no market, market bitcoins, vocês tem que, simplesmente, dar uma olhadinha aqui, graficamente, cadê aqui, um dia, você tem que dar uma olhada aqui, a correção dele, dos 300 mil aqui, ele tem que vir aqui, corrigindo os 231, que é o topo aqui, mas geralmente, ele está corrigindo, onde teve uma queda, que foi a queda aqui, dos 235 mil, então a gente pode vir aqui, dar uma olhada, nesse candle aqui, só que teve uma correção aqui, que não foi, que é a mesma correção daqui, só que aqui foi queda, então ele acompanhou, sempre caiu um pouquinho menos, por isso que eu falei, 220, 220, mas ele pode vir um pouquinho menos, que é o que aconteceu aqui, aqui ele caiu para 260 mil, só que aqui ele caiu para 253 mil, do mesmo jeito que aqui, ele caiu, a mínima dele aqui, foi 208 mil, então, se eu deixar comprando, fazendo uma ordem de compra, a 215, ele pode cair 208 mil, contanto que ele suba depois, então está tranquilo, está favorável, então é isso, e fui!